A 16ª A 16ª A 16ª DJ Ferrugem tá na brisinha do Pokémon A 16ª Aí o geral sobe em cima do carro, embrazado, acabou pro alto Geral, geral, vai! Ai, que fodocinho Ai, que baile bom É só, moleque, chefe, as mina adoram dondão É só, moleque, chefe, as mina adoram dondão A 16ª A 16ª A 16ª A 16ª Chegou no final de semana, tá geral se reunindo Paraisópolis É isso Paraisópolis É isso Gerasio contando, Gerasio turbano No vale das horas sua A 16ª Tá, tá Tá com A 16ª Tá, tá Tá com DJ Ferrugem tá na brisinha do Pokémon Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai A 16ª A 16ª A 16ª A 16ª DJ Ferrugem tá na brisinha do Pokémon Ai que fudocinho, ai que baile bom É só moleque chefe, as mina adoram dondão É só moleque chefe, as mina adoram dondão A 16 tá um A 16 tá um A 16 tá um Chegou no final de semana, tá geral se reunindo Paraisópolis, é isso Paraisópolis, é isso Geral se contando, Geral se tomando No baile da zona sul A 16 tá, tá, tá A 16 tá, tá DJ Ferrugem tá na brisinha do Pokémon Vai, vai, vai 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 Tchau.